Segunda-feira, 14 de outubro, é hoje a nossa live lançamento do Livro da Lua 2025. Nós vamos conversar muito sobre os feitiços da Lua, mas também vou fazer aqui, vou dar um spoiler sobre o ano de 2025 e assim de passagem umas dicas sobre o que acontece com os signos em 2025. Imperdível, hoje às 18h30 aqui no YouTube. Então, hoje, na segunda-feira, um dia movimentadíssimo. Vamos lá, Sol em Libra, estimulado por Júpiter em gêmeos, nos dá confiança e ânimo necessários para realizarmos propósitos bem ambiciosos, ir além, dar um passo além de onde estamos. Enxergamos e seguimos caminhos mais prósperos. Para quem vinha buscando oportunidades para vencer situações limitantes, ou para quem só vinha encontrando portas fechadas, não hoje. Hoje, para essas pessoas principalmente, é um dia abençoado. Mas temos aqui um choque entre Sol e Marte. Cuidado, portanto, com a impaciência, pressa, imediatismo, sensação de urgência e excesso de atenção para a concorrência, o que só gera ansiedade e reduz a eficácia. Aliás, ansiedade e eficácia não se juntam. Isso tudo porque Marte está ali provocando o Sol para nos tirar do nosso centro. Fique o tempo todo consciente, angarde, como dizem os franceses, consciente dos seus atos. Aqui a disputa, a luta será entre consciência e atos impulsivos. Quem ganhou? Pois me conta aqui quem ganhou essa luta. Não acabou não, hein? Vênus e Escorpião se complica com Urano e Touro. Resultado, gastos inesperados, despesas de última hora que não estavam previstas nas contas e desacertos afetivos que podem levar a rompimentos. E o motivo qual será? O motivo será o seguinte, porque ninguém aguenta mais o que não muda, o de sempre. O que se dá sempre igual e não muda nunca. Assim, não há afeto que resista. Portanto, mude a conduta, mude o discurso. E principalmente hoje, não estresse o companheiro à companheira. A tolerância está baixa. Nos negócios, ainda vem nos Urano. Você pode dançar em uma parada, que você estava tentando conseguir, por colocar excesso de pressão na transação. Não faça isso.